Uma marca, do meu ponto de vista é uma marca, embora Deus dê uma inteligência para o homem, só que o homem, se permitindo, ele dá espaço para criar coisas contra ele mesmo. Eu creio que a inspiração é dada pelo Senhor através de uma sabedoria, mas para o que vai ser usado vai depender do espaço que nós damos para o inimigo usar, para muitas vezes afrontar a Deus. Então eu creio que sim, o chip em si próprio, não vou falar que é a marca do diabo, mas vai determinar se é do diabo ou não, é o uso dele. Hoje em dia há muita criança perdida e há até crianças que por vezes são vítimas do afastamento dos pais. Às vezes os pais, a mãe ou o pai, em termos de vingança, pegam na criança e fogem. E há também esta grande preocupação, ou talvez um mercado que é de venda de crianças, talvez a casais que não conseguem produzir. E de maneira que é uma das situações que é bastante importante, talvez bastante preocupante, aqui talvez até mais no Brasil do que propriamente nos Estados Unidos, em que existe esta situação de que as pessoas se roubam e são securastradas. De maneira que talvez seja mais popular aqui do que é nos Estados Unidos, muito embora nos Estados Unidos também aconteça muito. De maneira que é uma preocupação constante dos pais, quando vão para os grandes shopping centers, que as crianças sejam roubadas e começa a pensar-se ou a ser aplicado debaixo da pele um pequeno chefe para saber precisamente onde é que está a criança ou neste caso até propriamente os adultos. Talvez, felizmente ou infelizmente, sociedades nos últimos 10, 15, 20 anos tenham progredido imensamente. De maneira que todos nós, inclusive talvez as próprias igrejas e todos aqueles que têm grande fé em Deus, todos nós estamos a beneficiar de toda esta situação, como por exemplo nos sistemas de comunicação, nos sistemas de transporte. De maneira que eu penso que é uma marca muito profunda da tecnologia e do avançar do homem. O avançar do homem, na realidade, por vezes há também um significado de que nos estamos talvez a afastar cada vez mais de Deus. De maneira que há que haver talvez uma preocupação constante em manter o equilíbrio entre o avançar da tecnologia e a crença em Deus e o bem-fazer a toda a humanidade. Bom, você está vendo aí que as opiniões são bastante divididas. Então, eu vou pedir ao doutor Pedrosa que explique agora melhor por que ele acha que esse chip pode ser a tal da marca da besta e não só uma tecnologia a serviço do homem. Eu, como médico, geralmente as pessoas mais intelectuais trabalham no nosso meio, costumam achar por você ser uma pessoa fiel e temente a Deus quase que um sinônimo de ignorância. E eu considero a Bíblia um livro, a palavra de Deus, que traz tudo de bom que uma pessoa pode encontrar na palavra de Deus. Então, não só por essa citação, esse versículo, eu vou fazer um apanhado de Gênesis ao Apocalipse, eu vejo que a Bíblia contém coisas maravilhosas e que a ciência, no passar do tempo, foi comprovando. Por exemplo, Isaías já dizia que a Terra era redonda e várias coisas aqui dentro. E eu gostaria de mostrar aqui, se vocês me permitem, a Bíblia, nesse aspecto, ela foi muito específica, João. É um sinal no dorso da mão ou na fronte que é o melhor local para qualquer scanner você passar hoje numa máquina, no computador. Tantos outros bancos já estão estudando, já estão usando o Bradesco e alguns outros bancos, já esse sistema, não interno. E o local é apropriado e ideal mesmo para a leitura no scanner. E quanto a esse chip, disse que sem ele você não compra e não vende. Eu tenho chip aqui no meu cartão de crédito. Todos nós temos. Você tenta viajar hoje sem seu cartão de crédito? Você não viaja. É impossível. Então, vai chegar o tempo que você não vai conseguir você dizer, olha, só quero trabalhar com dinheiro vivo, vai ser impossível comprar ou vender. Então, quando ele fala especificamente, quem for sábio vai entender o número 666, nós temos que analisar que esse código foi feito na época da Babilônia. E ele foi muito específico, porque esse código significa, considera o número 6 como o número sagrado. O número 6. E nós temos... O senhor está procurando o quê? Os óculos. Está ali do lado. Obrigado. Por isso, eles, no Código Babilônico, eles dividiram o céu em 36 constelações. Eu tenho que indicar o que o senhor vai mostrar, porque o... Sim, estou com o mouse aqui. E está intimamente ligado à astrologia, especialmente à adoração do Deus Sol. E aqui, o número A, no Código Babilônico, significa 6. O número A. O número B, 12. O número C, 18. E assim sucessivamente. O D, 24. O número 6 estaria representando Lúcifer. O outro número 6, a outra besta, que seria o anticristo. E o outro número 6, o falso profeta. Trindade satânica. A trindade satânica. Então, este código, para você registrar todos esses números do nosso calendário que nós temos, você precisaria ter os números 6, três vezes no código de barra. Senão, seria impossível você catalogar um número grande de pessoas. Então, obviamente, você não vai ter o número 6 escrito na testa. Mas, num código de barra, você tem, se puder apanhar aqui na parte mais inferior, você tem três traços mais fortes. O do início, o do meio e o do final. E esses três números, para coordenar essa numeração intensa, com muitas informações, seria o 6, 6, 6. Então, seria o 6, 6, num código de barra. Mas, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, doutor. O código de barras já foi o vilão da história. Sim. A gente tinha apostila nas igrejas e tal. Lembra disso, doutor? Que o código de barras era a marca da besta. E não é. Pois é. Eu estou tentando interpretar para os irmãos como essa numeração. Hoje, você trabalha com 16 números. Para você catalogar as pessoas. Hoje, o chip que eles estão trabalhando são 16 números. E, cada número desse, de acordo com a disposição que ele é colocado, você vai armazenar uma quantidade enorme de informações, que eles são cruzados entre si. E, todo esse sistema tem um objetivo de controlar o homem. Controlar o que ele consome, o que ele gasta, o que ele vive. Como o nosso ouvinte falou ali muito bem, o sumiço de crianças. Hoje, no Brasil, desaparecem menores. Você pode entrar no site do Ministério da Justiça. Os menores, abaixo de 18 anos, 40 mil pessoas por ano. Se essas pessoas tivessem um chip, seria mais fácil você localizar. Então, tem esse fato real. E isso é inevitável para controle de segurança. E nós vemos vários outros sistemas que estão tudo aqui ligado ao dinheiro, porque nós sabemos que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu gostaria de perguntar, se o pastor me permite, só para concluir o raciocínio, a ideia do dinheiro. Quem é esta mulher que está na nota do nosso dinheiro? Eu não sei. Alguém aqui conhece? Pastor, eu faço a pergunta. Quem que é? Ele sabe. Quem que é? Fala. A deusa Razão. Eu faço essa pergunta há muitos anos, e ninguém sabe responder. Essa é a deusa Semiramis, que nada mais é do que uma cópia da deusa Ísis, do Egito. E ela é colocada no nosso dinheiro, nós ninguém percebemos isso, eles invadem a nossa privacidade, não perguntam se nós queremos essa mulher no nosso dinheiro ou não. E assim eles vão fazendo com o chip. Não vão perguntar se você quer o chip, como o irmão diz. Eles vão te obrigando automaticamente, vão retirando o dinheiro, você vai usar o cartão, daqui a pouco eles irão tirar o cartão, e você vai ficar num local que você vai ser, teoricamente, obrigado. Tem empresas nos Estados Unidos que hoje exigem os seus altos funcionários e usem o chip. Já está causando polêmica. Eles já estão relutando contra isso. Bom, reverendo o Rogério Carvalho, como é que o senhor disse que a gente não devia se preocupar com isso, que o senhor chegou até a usar a palavra paranoia. Mas o cristão não tem que estar atento a essas coisas? Afinal de contas, é um texto da Bíblia. Diz que o anticristo vai fazer mesmo esse tipo de coisa. E aí? É, eu acho que tem que tomar cuidado para não tornar essas leituras, porque depende muito da interpretação que nós fazemos do texto. E se a gente faz uma interpretação dessa forma...